Olá, começa agora mais um boletim direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Moradores de mais dois bairros do município reclamam da prestação do serviço da CEDAI. Vila Muqui e Paineiras ficaram dessa maneira durante todo o final de semana. Caixa d'água vazia e torneiras secas. Pelo menos desde a última sexta-feira, as comunidades não têm recebido o serviço essencial. Entramos em contato com a assessoria de comunicação da CEDAI nesta segunda-feira e segundo informado pela assessoria, que é a do Rio de Janeiro, a gente não tem mais aquele contato direto com a CEDAI no município, houve problema na bomba, que é responsável por empurrar a água para as partes mais altas da Vila Muqui e Paineiras. Porém, a reclamação dos moradores é o seguinte, falta comunicação da empresa com os clientes. Esse caso aí se repete, vem se repetindo em diversas outras comunidades. Se deu problema na bomba na sexta-feira, na parte da manhã, na parte da tarde, qualquer horário, por que a CEDAI não faz um comunicado, não alerta os clientes? A Enel tem contato via SMS com todos os seus clientes, porque a CEDAI não tem um sistema parecido. Aí a CEDAI simplesmente, a bomba dá problema, ou é desligada, ninguém sabe, dá um problema na bomba. É o que alegou a CEDAI. E os clientes não ficam sabendo que não está caindo água. Imagine se todo santo dia a pessoa tiver que subir no telhado da casa para olhar a caixa d'água, para saber se está caindo água ou não. Logicamente, se deve economizar na economia d'água, deve ser uma constante. Mas, mesmo assim, há serviços, por exemplo, lavar roupa. Quanto uma máquina gasta aí para lavar roupa? Aí chega no fim de semana, a dona de casa tem aquele tempo para lavar roupa, ela vai passando máquina, vai lavando roupa. Não sabe que não está caindo água. É quando precisa para um serviço essencial, para fazer comida, por exemplo, não tem água. Porque a CEDAI simplesmente não fez a substituição e não avisou que não estava fornecendo o serviço. E tem sido constante em diversos bairros, como eu citei. Até essa segunda-feira, início da tarde, não havia sido reestabelecido o serviço nessas comunidades. Ou seja, sexta, sábado, domingo e segunda sem cair água. Se a bomba queimou, por que se demora tanto tempo para consertar ou substituir? A empresa não tem uma bomba reserva que possa atender não só o Muqui e Paineiras, Bairro dos Pinheiros, as partes altas do Quarta-Vento, São Pedro. Isso é para ontem, né? A CEDAI há quantos anos trabalha aqui em Teresópolis e sabe das necessidades de cada comunidade. Então, fico alerta. O fim de semana foi o exemplo de Muqui e Paineiras, mas repete em toda a cidade. Torneira seca, reclamação contra a CEDAI. Também no fim de semana foram apreendidos perfumes piratas. Perfume que não é perfume. Diz que é perfume, mas é uma água cheirosa. Vendidos aí frequentemente no centro da cidade. Além dessa questão da pirataria, essa situação alertou para outro problema. O tipo de abordagem que tem sido feito por esses vendedores. Nesse fim de semana, policiais militares do 30º Batalhão abordaram uma van que fazia a linha Teresópolis-Guapimirim. E dentro da van encontraram com três homens 177 frascos de perfumes falsificados. Os agentes fizeram contato com a Guarda Civil Municipal do Setor de Fiscalização de Posturas, que verificou que os produtos estavam em desconformidade com as leis de comércio de produtos de perfumaria. A polícia militar conduziu o material e os homens para a centésima décima DP, onde o material falsificado ficou apreendido e os homens foram ouvidos e posteriormente liberados. Na página do Facebook do jornal O Diário de Teresópolis, as pessoas relatam a ação delituosa desses vendedores de perfumes falsificados. Há relato de pessoas abordadas que dizem terem sofrido por parte desses vendedores intimidação, coação, estelionato e até roubo crimes previstos no Código Penal brasileiro. A senhora Luzeni relatou em um comentário o que passou o filho dela há cerca de três meses. Segundo o relato dela, o filho foi praticamente roubado no centro de Teresópolis por um desses homens vendendo perfume. Segundo ela, o filho chamou a polícia e nada adiantou. E esse fato aconteceu há cerca de três meses. Em outro comentário em nossa página no Facebook, a nossa seguidora Tânia Pê diz que esses vendedores são bem ousados na abordagem. Segundo ela, a várzea está cheia de rapazes quase obrigando a comprar os produtos. Ela diz que um deles segurou a mão dela fingindo conhecer ela e dá parabéns aos policiais para que eles continuem fazendo esse ótimo serviço. Mesmo o constrangimento pelo qual passou Jéssica B. Ela dá graças a Deus e diz que esses vendedores são muito chatos na abordagem e que a abordagem é como se eles a conhecessem. No último dia 20 de setembro, a Prefeitura Municipal concedeu a 20 empreendedores de rua um alvará que autoriza essas pessoas a comercializarem produtos alimentícios e de artesanato nas ruas da cidade. Portanto, compre apenas produtos de pessoas autorizadas. Luiz Bandeira para a Diário TV. Em Albuquerque, às margens da EJ-130, a Polícia Militar apreendeu mais uma grande plantação de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. Os policiais dos setores Patamo 1 e 2, Supervisão de Oficial e Supervisão de Graduados, chegaram até essa residência na localidade de Albuquerque apurando denúncia anônima passada ao quartel. No imóvel foram encontrados dois, entre aspas, agricultores. Olha só o plantinho no quintal, né? Acho que a vizinhança não vai ver, não vai reparar. Então, dois, entre aspas, repetindo, agricultores foram presos em flagrante no local e, além dessa plantação, onde havia 73 pés de cannabis sativa, em um dos imóveis, os policiais encontraram a erva já quase pronta para comercialização. O material foi recolhido e apresentado na 110ª Delegacia de Polícia, onde os acusados ficaram acautelados até transferência para a unidade prisional da Polinter, no Rio de Janeiro. Temos agora uma reportagem feita pelo colega José Carlos dos Santos, o Cacau Repórter, denunciando, atenção, denunciando o envenenamento de animais no bairro da Prata. Pode tirar a máscara? Pode sim, seu Hilton. Fica à vontade. Seu Hilton está aqui comigo. Seu Hilton, qual a idade do senhor, seu Hilton? 67, faz 68 dia 1º de janeiro. Fez 68 anos. Vou fazer 68 dia 1º de janeiro. Vai fazer 68 em janeiro. Seu Hilton, é triste demais. Muito triste. Foi o quê? Uma cadela? Mãe e a filha. A filha está com 3 anos e a mãe com 6. Essa cachorra é querida por todo mundo aqui, por todo mundo. Para perguntar, essa vizinhança todinha, é uma cachorra que nunca mordeu ninguém, ensinada, adestrada, carinhosa com todo mundo. Ela subiu em cima da moto. Ela... Não dá para falar muito, mas... O infeliz passou... Eu saí de casa ontem e... Fui, eu tive que ir ao banco. Fui, eu resolvi que quando cheguei em casa saíram 10 e pouco, 11 horas. Mas o veneno que botaram para ela foi entre 2 e 3 horas da tarde, por causa do sintoma que ela estava com veneno. Já que eu cheguei, ela estava babando o veneno, sendo veneno que eu já tomava veneno uns 15 minutos a 20 minutos antes. Entre 2 horas, 3... 2 a 3 horas da tarde foi que ela foi envenenada. Na hora que eu cheguei em casa, eliminaram por uma meia hora o máximo. Então, eu fiz o procedimento que eu me sabia um pouquinho, que era pegar o carvão, socar, botar para ela de boca abaixo. Falaram que botar o ovo de boca abaixo era bom. Botei 2 ovos, batido, mexido, se ela voltava. Ela levantou. Aí, um amigo meu veio de noite, não vou citar o nome, veio de noite, foi até de madrugada comigo aqui. Me ajudou muito, mas muito mesmo, não é apoio, porque ele é um irmão. Entendeu? Infelizmente, se perdi as duas bichinhas. Uma estimação, de estimação, estimação demais. Entendeu? Não tem dinheiro que paga, a estimação, é meio difícil de falar. Só que quem tem um animal que gosta, é que sabe o que é isso. enterrei ela, fiz um enterro indigno ali, depois você vai ver, eu fiz a copa dela, uma fundura certa de fazer, eu botei ela abraçadinha com a filha, como ela ficava, e tapei. E está sendo difícil de falar, tá? Você me desculpa. Só que eu queria que isso fosse à frente, ou alguém de onde me procurasse. Eu moro aqui na rua Vitor Meirelio, ela sai de dentro do gol, ela vai até o Detran na Prata, no lote 54. Meu nome é Hilton Postino da Cunha, estou mostrando a cara, não estou escondendo nada de ninguém. Eu quero ver esse cara preso. Quero que você me ajude, pelo amor de Deus, me ajude, vou ter esse cara na cadeia. Porque ele tem que pagar pelo erro que ele fez. Porque aquilo foi duas vidas que ele tirou, que vale mais que ele, que a vida dele, não me perdoe. Com certeza. Que maldade, né? Mais uma vez, lembrando que ainda não foi esclarecido o caso da cadela branquinha aqui no bairro de Agrionis. Em Cruzeiro, uma moradora reclama o desaparecimento de três cavalos. Está a imagem, né, desses animais. Segunda moradora, desaparecendo da localidade de Cruzeiro, no fim de semana, a Jéssica, e ela vem tentando encontrar esses cavalos. Não sabe se alguém furtou, ou se eles fugiram, estão aí perambulando pelas estradas do interior, de Cruzeiro, e eles podem chegar, inclusive, na zona urbana. Se você viu algum desses cavalos por aí, o telefone para contato, tem um número aí da Jéssica, esse telefone que está na tela aí, se você viu algum desses animais andando na região do segundo distrito, ou mesmo aqui já na zona urbana, não se sabe o que houve, entre em contato com a proprietária. A Prefeitura anunciou mais um processo seletivo para a área de saúde. Está aí, dessa vez, serão contratadas pessoas aí para vagas nas unidades de atenção básica da saúde e unidades de atenção primária à saúde. São 10 vagas para dentistas e 10 vagas para auxiliares de saúde bucal. além de 3 vagas para médicos com escala de 20 horas semanais e outras 3 vagas para médico com escala de 40 horas semanais e a Prefeitura também vai fazer aí o cadastro de reserva para a unidade de saúde Eitel Abdala, popularmente conhecida como Tirodor, no bairro de São Pedro. Para se inscrever o endereço é teresopolis.rj.gov.br barra portal do trabalhador Se você não conseguiu memorizar esse endereço basta procurar nas redes sociais a página da Prefeitura. Vamos ver agora informações da Secretaria de Estado de Saúde em relação ao mapa de risco de contaminação para a COVID-19. Temos aqui uma fala do Secretário de Estado de Saúde Alexandre Kiep. O mapa de risco dessa semana de COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro já mostra pela sexta semana consecutiva uma redução dos indicadores sejam eles casos novos casos graves internações e óbitos. Nós temos hoje então somente as regiões Norte e Noroeste com risco moderado e todas as outras regiões do Estado e risco baixo de COVID-19. Isso já mostra um reflexo importante do aumento da cobertura vacinal e consolida essa queda dos indicadores aqui no Estado do Rio de Janeiro. Nós temos então pela sexta semana consecutiva uma queda importante em todos os parâmetros que a gente vem monitorando em relação à COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro. Que notícia boa é o que eu falo sempre a gente traz a realidade seja ela ruim ou boa infelizmente dessa vez temos aí resultados positivos falando nisso vamos dar uma olhada no painel COVID o último que foi divulgado pela prefeitura indicando aí o número de internações e olha só nunca tivemos um número de internações tão baixo como esse aqui desde o início da pandemia logicamente a primeira semana segunda semana mas depois que a pandemia começou a sua escalada nunca tivemos um número tão baixo quanto esse segundo dados do gabinete de crise atualmente são sete pessoas internadas em leitos de UTI aquele com casos mais graves de 29 disponíveis 24% e leito de enfermaria apenas quatro pessoas internadas lembrando mais uma vez que tivemos aí todos os leitos ocupados e gente de Teresópolis sendo levada para outros municípios inclusive um município bem longe daqui e uma fila de espera enorme dessa vez sete em UTI quatro em leitos de enfermaria e segundo esse último levantamento nas 24 horas anteriores a essa captação de dados 21 novos casos da doença temos também um vacinômetro que é o que reflete nesses números aí em relação à pandemia por enquanto Teresópolis está aí atingindo quase 48% da cobertura vacinal da população vacinada quase 48% a gente soma ali quem já recebeu primeira e segunda dose 83.189 pessoas e mais 3.840 pessoas que receberam aquela vacina de dose única e tem também ali do outro lado totalizando quem recebeu a primeira dose e está aguardando a segunda etapa do imunizante 142.927 pessoas quase 48% da população voltando aí à imunização completa ainda falta um pouquinho para os 60% esperados mas a cidade tem recebido novos lotes de vacina e sempre que chegar você deve lá cumprir o calendário para que a gente realmente possa voltar a nossa vida quase normal falando nisso o Ministério da Saúde já tem previsão para um calendário de imunização em 2022 a estimativa do governo federal é usar cerca de 340 milhões de doses de vacinas contra a covid em 2022 um investimento estimado de cerca de 11 bilhões de reais o governo federal já tem adquiridas um total de 354 milhões de vacinas para o ano que vem estamos ainda mais fortes para no ano de 2022 fazer uma campanha mais bem consolidada ainda porque o nosso preparo nos conferiu capacidade do país produzir vacinas com IFA nacional e até atrair indústrias como a Pfizer para instalar plantas em parceria com a indústria nacional o planejamento do Ministério da Saúde para 2022 é vacinar com uma dose o público de 18 a 60 anos de idade com duas doses as pessoas com mais de 60 anos e os imunos suprimidos também será vacinado com duas doses se houver ampliação do público alvo as vacinas serão aplicadas seis meses após a imunização completa em 2021 ou dose de reforço em 2022 a vacinação será por faixa etária decrescente serão priorizadas as vacinas com registro definitivo na Anvisa que é o caso da Pfizer e da AstraZeneca a Coronavac e a Janssen possuem apenas autorização para uso emergencial vamos vacinar por faixa etária decrescente então nesse primeiro momento entendeu-se não necessário fazer uso daqueles chamados grupos prioritários vamos então por idade respeitando sempre esses prazos mínimos que estão colocados Teresópolis recebeu mais uma etapa do projeto Florir Florir Teresópolis dessa vez a comunidade atendida foi a de Fazenda Suíça no segundo distrito do município foram plantadas no fim de semana as dez primeiras mudas das setenta previstas para essa comunidade segundo nota divulgada pela prefeitura participaram aí além de secretários assessores membros lá da comunidade de Fazenda Suíça e o restante dessas mudas aí as outras sessenta serão plantadas pelos próprios moradores em uma área que inclusive recentemente sofreu um problema com desmatamento a proposta dessa iniciativa que acontece em parceria com os garis comunitários e associações de moradores é deixar os bairros mais floridos e arborizados resgatando também o sentimento de pertencimento e orgulho dos moradores excelente iniciativa mas não adianta derrubar tudo e depois vai plantar né a gente tem que ter um olhar diferenciado para cuidar de algumas áreas aí que estão mudando totalmente a característica não só daquele ecossistema daquele pedacinho ali mas podem mudar a vida de todo teresopolitano né então antes de liberar uma derrubada geral tem que pensar em todo o contexto falando de natureza atenção você que frequenta a sede Santa Rita do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis a trilha da Pedra Alpina que é a principal desse núcleo do parque está fechada temporariamente e o motivo preservar ninhos aí dessa ave aí ó Bacural tesoura né que faz ninhos em alguns pontos dessa trilha e para evitar essa perturbação dos frequentadores e risco para a continuidade dessa espécie o parque preferiu fazer essa interdição temporária né assim que os filhotinhos aí voarem ganharem seu espaço na natureza o parque reabre a trilha novamente e você vai ver por aqui quando ela for liberada essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br se houver qualquer atualização antes de entrada de um novo boletim informativo além da nossa página você vê que na barrinha de notícias da Diário TV e também nas nossas redes sociais Instagram Facebook e Youtube lembrando sempre você que nos acompanha aí pelo Youtube não deixe de se inscrever em nosso canal até mais e aí e aí